Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Ai, meu bem, que saudade de você! Música Do jeito que estou indo Com você longe de mim Não tem coração que aguente Saudade desperta sim Preciso encontrar contigo Pra amenizar meu sofrer Meu peito vai explodir Ai, meu bem, que saudade vou morrer Música Se eu pudesse voar Se Deus me desse o poder Queria voar depressa Não é juntinho de você Mas já que eu não posso ir Vou mandar um bilhetinho A saudade vai me matar Ai, meu bem Tome você seus carinhos Música 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 E fez também Chamei a rosa, a rosa não vem Não sei se quer explicar o ritmo, esse que eu passei Eu gosto de você Às vezes vejo que não me gostou Mas não digo pra não te perder Eu gosto de você sem segredos E culpa tenho eu de te amar O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Menina, o amor é fogo A vida é um jogo Até quem sabe jogar Cuidado, não brinca e cobre Esse seu calor pode me queimar Eu gosto de você sem segredos E culpa tenho eu de te amar O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá O coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Sou aquele grande arido Alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Oh, baby boy Eu saí de manhã pelo mundo Na esperança de te encontrar Eu andei por toda a cidade Não consegui te localizar É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quê Eu sou o que eu tenho dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda também Eu não posso viver tão distante A pessoa que eu quero ver É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quê Eu sou o que eu tenho dinheiro E agora me falta você Eu sou o que eu tenho dinheiro Muito sofre, vivem chorando Se eu sofro, não quero saber Pois o homem que é homem não chora E é isso que eu quero dizer É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Não, eu não consigo entender Por que você age assim comigo Não, eu não consigo esquecer E a minha vida agora é um castigo Estou vivendo agora por viver Por que você, por que você Por que você age desse jeito assim Se eu aqui alimentando Se eu aqui alimentando O meu sofrer Todo sofrer, todo mundo é só para mim O meu sofrer, todo mundo é só para mim E agora me falta você 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 Sem nada mais dizer Sem explicação A minha vida triste nessa hora Agora só que sofre meu coração Tô vivendo agora por viver Por que você age desse jeito assim? Se eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento do mundo é só para mim Mega som aí, Budinha sonorização O formado dele é DJ Tonho O formado dele é DJ Tonho